Ambiente simples, talvez você se associe, né, você talvez também seja um homem caixa, você também acorda em um lugar que te parece uma caixa, uma hora em uma caixa, dorme em uma caixa, vai trabalhar em uma caixa, tudo em formato de caixa, tudo em formato de caixa, né, cachorro menos o cachorro, você não tem formato de caixa, por que tudo tem que ter formato de caixa? As coisas deviam ter formato de hot dog, né, elas, mas elas não têm, por que será? Me achou normal, ela me achou super normal, então, gente, assim, ó, vida cotidiana de brasileiros, olha que bonito, do céu, que a gente nem olha, olha, olha que bonito as árvores, assim, ó, quem aqui olha para a árvore, assim, ó, a gente tá sempre olhando para baixo, a gente olha o chão, ficando dinheiro, vou ver se acha sem conta, quem aqui olha a natureza, fala, nossa, que mato bonito, né, tão bonito que eu vou comer, cachorro, tão bonito que come o mato, né, linda, mato verde, os índios que eu conheci, eles gostam de mata bonito, vem uma mata bonita e fica feliz, o que é cara de dó essa? Tá com dó, tá com cara de dó do que? Que cara de dó é essa, velho, hein, o que é essa cara de dó? Ai, ai, ai O que é que você quer? O que é que você quer? Quer uma caixa? Eita, tá presa Tá presa Tenta sair Vamos passear Vamos embora, vamos pra casa Tchau Tá preso o cachorro Eu não sou sático, tá? Mas Vamos Inverte-se Esse cunho deu sozinho Vai, vamos embora Caralho Olha o carro ali, hein Vem aqui Tá, é isso Mensagem de hoje Que eu não quero Passar mensagem nenhuma Nossa vida parece comum E parecida Essa é a vida de um operário do sistema A gente acorda Põe coleira nos cachorros Só que a gente que tá com coleira Pra onde a gente acorda e vai estudar Vai trabalhar Dorme Tudo é Caixa Tudo é previsível Tudo é Controlado Quem é que tem A liberdade de sair dessa Rotina Previsível Quem de vocês faz algo diferente Além disso Vem aqui Vem Não é não Não é não Não é bem louco o bagulho Tudo cacho Aqui era tudo floresta Mato Barro Virou Essas coisas aqui Verde Escolinha ali Uma caixa gigante Pra parar as crianças Vem lá Vem lá Corre 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 gordo Corre 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 Lárcio Sua mãe tá Tá gorda Vai rolar no vídeo Cinco minutos Esse é um dia a dia Mais um Mais uma engrenagem Do sistema Vem Tchau gente Bom dia pra vocês